taxinha que eles recebem por conta dos boletos. Mas aí a gente vai acompanhar como tudo isso vai se desenvolver. Também há outras alternativas no radar do Banco Central que também podem ser usadas por bancos. Por falar nisso, vamos ver como está o setor neste momento. Bradesco uma queda de 0,92, Banco PAN 0,57, a Bradesco BBDC3 também em queda, assim como o BTG e Itaú Unibanco. No lado positivo tem a Itaúsa, o Santander, os três papéis do Santander trabalhando aqui no positivo. Vamos acompanhar, então, como vai ser esse pregão e a Bolsa de Valores nesse dia de Halloween, Paulo. Exato, último dia do mês, dia das bruxas, dia do saci, dia 31 de outubro. Vamos seguindo aqui, Maurílio, obrigada. 11 horas e 33 minutos. A gente recebe agora ela, Paola Mello, sócia e analista da GTI, chegando aqui na nossa programação. Muito bem-vinda, Paola. Bom dia para você. Bom dia, Paola. Bom dia. Paola, quero começar falando contigo um pouco mais sobre essa temporada de resultados. As varejistas de alimentos soltaram balanços, são destaque, inclusive, no pregão de hoje, pão de açúcar e açaí. Forte movimentação dos investidores. Na sua visão, os números sustentam esse otimismo? Assusta, então, Paola. Depois de uma temporada, assim, muito árida para o pão de açúcar, ele finalmente mostrou bons números, vindo principalmente da operação. A gente sabe da deflação de alimentos, que ela pega muito as empresas do segmento de varejo alimentar. Nós vimos aí, alguns dias atrás, os números do Carrefour, que mostraram top line caindo. Então, ver ali vendas nas mesmas lojas subindo ali entre 6% e 7% no grupo pão de açúcar, foi um alento para os investidores. Então, isso explica essa alta aí forte na manhã de hoje. Quando a gente olha um pouco mais até para pão de açúcar, Paola, olhando ainda um pouco mais, olhando ali margens altas, dívida em queda, inclusive, eu queria entender um pouquinho da sua leitura também, quando a gente fala, pão de açúcar passou ali por momentos que muitas vezes algumas pessoas chegavam a se argumentar, mas será que o pão de açúcar vai conseguir se manter em pé diante de toda a situação que a gente viu, toda aquela reestruturação financeira que tem que ser feita dentro do pão de açúcar? Eu queria entender um pouquinho da sua leitura, quando você olha exatamente para essa reestruturação financeira. O tempo ruim já passou ali, de fato, ou ainda é preciso ficar atento em algum ponto ali especificamente? Ele já passou, mas não quer dizer que a situação está tranquila hoje. Por que eu digo isso? Já existem entradas de caixa contratadas aí da ordem de um bilhão de reais, mais ou menos. Então, a dívida líquida passaria de 3 bi para 2 bi, se a gente colocar para dentro os 800 milhões de reais da venda do êxito, mais uns 250 milhões da venda da sede, que já está ali contratado, só estão resolvendo burocracias de cartório. Então, é coisa assim de mais um, dois meses no máximo. 2 bi não é uma dívida que a empresa não consiga gerir, para uma empresa que fature 20 bi. Qual é a questão? A forma de um ebite daqui não contempla as despesas de aluguel. Então, a gente teve um ebite ali da ordem de uns 300 milhões de reais, um pouquinho acima disso. Nós sabemos que as despesas de aluguéis deles giram em torno de 200 milhões de reais por trimestre. Então, estamos falando de um ebite na base caixa mesmo, da ordem de 100 milhões, 100 e pouquinho. Este ainda não é um volume de recurso suficiente para cobrir as despesas financeiras. E, além disso, a gente sabe que a empresa tem outros gastos, como, por exemplo, para a expansão, abertura de novas lojas, reforma das lojas atuais. Então, assim, a geração de caixa ainda está negativa. O que acontece? A margem bruta vem melhorando ali, acho que tem mais de cinco, seis trimestres que a gente vem vendo pequenas melhoras, mas ela ainda está abaixo do patamar histórico. Se ela seguir nessa tendência de melhora e voltar ali para uns 26%, 27%, nós não vamos ter problema. Rapidamente, a empresa vai conseguir voltar a desalavancar e essa operação vai voltar para um nível saudável. Se essa margem parar de melhorar e estabilizar no patamar atual, nós não vamos ter problemas agora, mas teremos problemas daqui um ano, dois anos, três anos, quem sabe. Então, é um momento, assim, é uma sinalização boa, né? Eu estava até brincando aqui com o meu sócio, falei assim, o GPA estava assim na pontinha do precipício, olhando para baixo, agora ele deu uns dois passos para trás, mas ele ainda está perto do precipício. Então, eu acho que aquela discussão, a empresa vai quebrar, não vai, ela não cabe mais, não é mais este o caso. Mas não quer dizer que os executivos da empresa estão tranquilos, Paula, eles ainda estão com um trabalho árduo pela frente. Paula, inclusive, esse resultado positivo é quando a gente ali desconsidera o êxito, né? Ali, eu queria entender um pouco da sua leitura também, olhando ali para o êxito, né? Tendo esse prejuízo aí consolidado, inclusive, quando a gente coloca ali o êxito na história, dá esse prejuízo consolidado para o Pão de Açúcar. Essa situação do êxito, eu acho que eles se comunicaram bastante mal, Paula, porque como o êxito foi feito spin-off, né? Eles separaram a operação e mantiveram um stake de apenas 13% na empresa, que é justamente o stake que eles estão vendendo aí para o grupo Caleja, que vai dar essa entrada aí perto de 800 milhões de caixa muito em breve. Qual é a questão? Como eles passaram a ser minoritários dentro desse ativo, ele passou a ser marcado nos livros da companhia a valor de mercado. Como o valor do ativo caiu muito em bolsa e também houve a depreciação do peso colombiano, essa meio que foi a variação a mercado do ativo. Então, não é que houve um prejuízo na base caixa, tanto é que o grupo Caleja fez uma oferta para o êxito muito acima do valor de mercado que a companhia negocia. Então, eu acho que se eles tivessem detalhado um pouco melhor isso, assustaria menos o investidor, porque olhando de fora, vendo lá na última um prejuízo, um número negativo de 2,1 bi, assusta qualquer um, especialmente quem não tem um conhecimento tão profundo na companhia, Paula. Mas não é que a operação do êxito em si está dando prejuízo, muito pelo contrário. Ela é uma operação, inclusive, mais rentável que o grupo Pão de Açúcar e muito menos alavancada. Paula, bom dia. Felipe Nascimento aqui, sempre muito bom, sempre um prazer conversar contigo, principalmente nessa temporada de resultados que a gente está vendo uma série de números e até, como a Paula bem comentou, esses números sendo bem recebidos pelo mercado. Queria entender um pouquinho da sua visão, que a gente está passando por um momento onde parece que a inflação está cada vez menor, inclusive a inflação dos alimentos contribuindo bastante para essa deflação, para esse cenário mais benigno, para a economia. Na leitura dos resultados, como que a gente traduz esse movimento deflacionário? Isso se perpetuando, não para sempre, mas nos próximos trimestres, essa inflação mais comportada. Isso pode trazer uma melhora no ambiente para essas companhias que talvez, principalmente para os mais atacarejos, que não repassam tanto preço? Isso pode ser uma tendência de uma melhora nesse ambiente para as companhias, essas que a gente está conversando, Paula? Pode, pode sim, Felipe. Nós estamos começando a ver uma certa acomodação. Então, a gente teve, primeiro, inflação muito alta, depois deflação. A deflação é particularmente difícil para os atacarejos que vendem a commodity em si sem muito valor agregado. Então, o transformador, que é a pizzaria, a padaria, o restaurante, ele vai lá e compra o quilo daquela commodity. Então, é o quilo da carne, não tem nenhum valor adicionado naquela mercadoria. Então, quando o preço cai na ponta, o atacarejo tem que repassar e não tem muito de onde tirar. Tanto é que tanto o açaí quanto o carrefour, que é muito grande na parte do atacadão ali, que é o formato de atacarejo deles, os dois vieram com vendas nas mesmas lojas negativas. Já o grupo Pão de Açúcar, que é muito mais concentrado em um formato de supermercado, no supermercado premium, às vezes o quilo da carne cai, mas como ele vende já uma carne cortada, um picadinho para estrogonofe, ele vende um corte especial para churrasco, ele já não sofre tanto, ele consegue dar uma certa acomodada, porque ele tem um serviço que gera um valor agregado naquela commodity. Então, isso explica por que que nesse trimestre a gente viu um Pão de Açúcar na marca Pão, por exemplo, crescendo vendas nas mesmas lojas mais de 7% e os outros caindo. O que a gente ouviu em alguns desses causos executivos é que isso começou a estabilizar-se. Então, por exemplo, carne e leite foram dois itens que realmente estavam pegando e agora começaram a estabilizar. Com a estabilidade, aí é céu de brigadeiro para qualquer varejista alimentar, porque ele vai lá, vende para o cliente dele à vista, paga o fornecedor a prazo. Então, ele ainda tem esse capital de giro negativo, que a gente chama aqui no jargão da contabilidade. Então, ele acaba começando a se beneficiar. Então, eu concordo com a tua afirmação, que a gente começou com um certo alento, depois de bastante sofrimento, acompanhando essas empresas nos últimos trimestres. A questão é que a gente vem falando dos sofrimentos, são vários para essas companhias, vários pontos sensíveis, vários pontos de atenção, que nas temporadas de resultado a gente vai começando a monitorar e tatear, de repente, uma melhora. A questão da alavancagem das empresas, o endividamento delas, que também acaba sendo um ponto bastante sensível, como que você viu essa movimentação nesses resultados? A gente pode, diante disso, vislumbrar uma melhora desse ambiente, seja por conta de uma dívida um pouco mais barata, seja redução de alavancagem, seja uma melhora até mesmo no ambiente que possa proporcionar uma melhora nesse cenário para as companhias. Essas varejistas, elas podem ter uma melhora nesse ambiente de alavancagem? Vai melhorar, mas vai ser devagar, porque agora na quarta-feira, amanhã mesmo a gente deve ter o Banco Central baixando mais um pouquinho a nossa taxa de juros, a maior parte dessas empresas captam a CDI mais spread, então a última linha agradece esse arrefecimento. No entanto, agora que a gente está falando de varejo alimentar, especificamente hoje, todas essas três empresas, o Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e o Açaí, todas as três estão com alavancagem elevada, cada uma por uma razão diferente, o Carrefour comprou os ativos do Walmart no Brasil, se alavancou para isso, o Açaí comprou as lojas do Extra do Pão de Açúcar, se alavancou para isso, e o próprio Pão de Açúcar vem aí da sua história ali também, meio confusa, expansão, uma série de reestruturações corporativas, e também está alavancado por isso. Então, todos eles estão ali meio que na berlinda, porque a operação está com margens comprimidas e a alavancagem está alta. Então, eles estão com os desafios de fazer a gestão das duas coisas simultâneas, que está longe de ser uma tarefa fácil. Mas, enfim, a medida em que, como a gente conversou, a deflação de alimentos para de maltratar o top line, todas essas empresas têm planos de expansão, então o top line já cresce. Se ele volta a imprimir um same store sales, pelo menos igual a inflação, já ajuda. Se eventualmente for acima de inflação, ajuda muito. E aí, com os juros caindo, as despesas financeiras, a gente começa a ver essas empresas a voltarem ali para resultados bem mais saudáveis, Felipe. Maravilha. Paola, quero agradecer. Sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação do BMC News. Obrigada, volte sempre. Obrigada, Paola. O prazer é todo meu. Um abração para você e para o Felipe e para todo o time. Você também, para você e todo o time da GTI, aqui sempre trazendo visões importantes aqui para a gente, compartilhando. Obrigada, Paola. Até uma próxima. Vamos seguindo aqui, 11 horas e 45 minutos. Volto com o Maurílio, já está aqui com o setor aberto. A gente estava falando de pão de açúcar, açaí. Já está aqui com o setor aberto no nosso mapa do calor para trazer essa movimentação. Fala. Vamos lá, Paola. Como é que estão os papéis nessa quinta-feira, nesse setor de supermercados e atacarejo? Um bom momento neste momento para o açaí, com ganhos de 2,55. Para o Carrefour, com ganhos ainda maiores, de 3,45. E liderando os ganhos aqui, justamente, o pão de açúcar com 4,79. Lembrando que eu usei como critério aqui o volume, negociado, por isso...